A onda chegou até aqui, onde formaram esses degraus aqui, ó. Aí a água da montanha, ela pega e escorre tudo por isso daqui, ó. Cara, olha, nossa, muita erosão por aqui, ó. Caramba, velho. Uma onda forte aqui, hein? Isso daí, a santinha ficou lá. Eu nem sei qual santa que é isso daí. O mar não pôde alcançar. Vocês não imaginam o que aconteceu nessa praia de noite. Agora as ondas estão extremamente pequenas. Extremamente pequenas. Aqui é uma praia de tomba, ó. Olha assim, ó. Tá vendo esses relevos aqui? Essa onde tá, essa parte onde tá toda pretinha aqui, a onda chegou até aqui, nessa região. Mas pra lá vocês vão ver que cavou bastante. Essa daqui foi a parte mais afetada, onde formaram esses degraus aqui, ó. Olha o tamanho disso. Na verdade, há mais de um ano e meio atrás, a praia ficou pior. Onde cavou até mais lá em cima. Por hora, a onda tá bem calminha. Mas, de noite, aqui a praia fica bem agressiva. Aqui é a outra região, onde a água avançou. E aqui, conforme chove bastante nas montanhas, desce tudo aqui no riozinho. Daqui a pouquinho a gente pode até ter um estouro de rio. Ó, aqui é o caminho que foi aberto pela água. Olha só que interessante. Água que chove... Balneário, meu Deus, não para de chover Balneário Camboriú. Aí a água da montanha, ela pega e escorre tudo por isso daqui, ó. E é o fluxo de água até que forte. Porque, aí abriu essa passagem aqui. A gente tá do outro lado da praia aqui agora, ó. Ó o barrancão formando aqui, ó. E aqui tem uma santa. Uma santa aqui. Na verdade, é o seguinte, de noite, as ondas, ó. As ondas agora tá extremamente pequenas. As ondas, elas batem até em cima da santa. Não sei como que não levaram a santa embora. As ondas. Vou mostrar pra vocês. Ó o tamanho do buracão aqui. Ó o tamanho do buracão. Olha, nossa, muita erosão por aqui, ó. Não dá nem pra caminhar perto. Senão o cara cai. Eu não sei qual santa que é essa daí, não. Ó, formou até um labirinto aqui, ó. Formou até um labirinto aqui. A água, ela chega até aqui, galera. Ela chega até aqui. Ela vai tirando. Ó, dá pra ver aquela marquinha aqui, ó. Tá vendo essa marquinha? A água, ela bate aqui em cima. De noite. E volta pro mar. Aí vai arrancando tudo da areia. Cara, que doideira isso daqui. Essa pedra aqui, tinha que saltar essa pedra. Olha as erosão que tem aqui pra também. Ó. Ó. De noite. Caramba, velho. Umas ondas fortes aqui, hein. Umas ondas fortes. Não dá nem pra caminhar perto. Nem pra caminhar perto, ó. Buraqueira. Ó como que tá essa região aqui. Provavelmente, provavelmente, essa, mais um, acho que mais uns três dias, ela vai carregar toda essa areia onde a gente tá pisando. Pra dentro do mar. Olha só. Que perigo aqui. Não dá nem pra caminhar. E realmente, é um lugar da praia muito bonito aqui, ó. Muito bonito. Ó, a caverninha que formou lá. É muito bonito. Um lugarzinho muito bonito. Muito bonito mesmo. Deixa eu ver aqui perto aqui, ó. Caramba, velho. E é uma caverninha mesmo que formou. Olha que interessante. Ó, água. Bateu aqui, só não conseguiu levar as raízes aqui. Doideira, né, cara? A natureza é... Fortaleza da natureza é absurda, né? E essas pedras aqui, elas estão todas molhadas, cara. Todas molhadas. Olha só a cor delas aqui, ó. Água de noite bate aqui. E lá tá santa. Não levou a santa. Olha só quem... Que louco. Isso daí. Depois vocês comentem aí. Comentem aí o que vocês acham dessa erosão aqui. A praia já ficou bem mais cavada com isso daqui. Mas muito mais, muito mais mesmo. Aqui é a praia de Itacoaras, em Balneário Camboriú. Ó. Conseguiu carregar bastante, cara. Eu vou tentar descer. Cara, ó. Tudo certinho. Vamos ver como que tá pra cá. Maluquice isso daqui, né, cara? Ó. Parece que a maré tá começando a subir. Aqui. Aqui também tirou. Ó a onda vinda. Aqui também tirou. É o mesmo nível. O mesmo nível. A diferença é que aqui não tirou mais porque as ondas bateram bem nessas pedras aqui, ó. Olha só. Imensidão. Parece um labirinto de pedras aqui. Ó, aqui também. Galera, esse vídeo vai sem edição aí. Comentem aí. Curtam. Cara, será que a gente consegue passar pro lado de lá? Cara, merreca de onda. Isso daqui é merreca de onda. Vamos tentar passar pra cá, ó. Olha, tem que ser agora. Tá frio pra caramba. Não quero molhar muito o meu pé, não. Ai, caramba. Ó. Maluquice. Ó, pedra molhada também aqui, ó. É uma imensidão de pedra aqui. É uma imensidão de pedra. De noite, cara. Isso daqui de noite. Ó, todas as pedras molhadas aqui, ó. De noite, isso daqui, cara. Deve ser monstruoso. Opa. Caramba. Deve ser monstruoso isso daqui. Olha só. E ela desce com uma agressividade. Por isso que o pessoal não pode ficar se aventurando aí. Eu conheço a praia aqui, galera. Não é pra fazer isso aí na casa de vocês. Agora a missão é passar de novo. Vamos passar agora. Deixa eu molhar o pé. Show de bola. Vamos lá na frente. Vamos lá na frente. Cara, imagina só. Olha só. Mostra que tá bem... Bem molhada a pedra lá. E a pedra... A santa lá... Nem levou a santa. Ó, chegamos aqui, ó. Olha os buracão, cara. Olha os buracão que foi feito aqui. Cara, isso daqui tem... Isso daqui tem mais de... Quase dois metros. Se não tiver, dois metros isso daí. Olha só. A água bateu na chapa aqui, ó. A marca daria. Bem certinho. Mistérios das ondas. Eu, particularmente, eu conheço essa praia aqui. E, enfim, já fui guarda-vidas aqui. Por isso que eu ando por tudo. Mas, assim, ó. Não façam isso na casa de vocês. De querer se aventurar. Entendeu? Chegar perto desses... Desses buracos aí. Porque, cara, é... Pode ser fatal. Principalmente hoje. O mar não tá bravo. De noite tá. É, obviamente. Não tem o que ninguém vim fazer aqui durante a noite, né, galera. Mas, todo cuidado é pouco. E a natureza é fora do comum mesmo, né. É isso aí, galera. O vídeo foi esse daí. A santinha ficou lá. Eu nem sei qual santa que é essa daí. Não sei se deve ser, enfim. Independente se é de católica. E outras religiões. O mar não pôde alcançar. Se ela tá aí, tem um propósito. Tem um motivo. E olha só. Doideira. O vídeo foi isso, pessoal. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E compartilhem esse vídeo aí. Pro pessoal conhecer o que pode acontecer numa praia durante a noite aí. Essas escavações que as ondas grandes fizeram. Ok? Tchau. 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 Tchau.